Bom, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo desta quarta-feira. Uma quarta-feira em que, novamente, estaremos aqui falando sobre o novo diretor executivo do Vasco e a procura hoje do Departamento de Futebol por um nome que se adeque ao perfil do grupo norte-americano. E olha, torcedor vascaíno, a gente tem muito a falar sobre isso. Muito. Porque a bola da vez, dentro do Cruz Maltino, é Rui Costa. Um nome que hoje é o diretor executivo do São Paulo, que faz até um bom trabalho no comando do Clube Paulista. Está no São Paulo desde o ano de 2021. E, além do Tricolor, tem passagem também por alguns outros clubes do futebol brasileiro, como Atlético Mineiro, Chapecoense, Atlético Paranaense, Grêmio. Um nome conhecido no mercado da bola, um nome legal, um nome maneiro. Mas a pergunta que eu faço é, será que vale a pena? Sim. É uma pergunta louca. Mas, será que vale a pena? Será que vale a pena o Vasco da Gama ir até o mercado e trazer um diretor executivo? Será que vale a pena trazer um medalhão? Será que vale a pena investir financeiramente a cada mês por um nome que esteja no Vasco da Gama e, no final de tudo, e, no fundo, no fundo, seja apenas um fantoche na roda gigante da empresa norte-americana dentro do Vasco da Gama? Sinceramente, torcedor, eu não sei. Eu não sei se vale a pena. Eu não sei até onde o Vasco da Gama quer ir com a 777 e até onde a 777 quer ir com o Vasco da Gama. E, olha, só para deixar muito bem claro, não estou falando mal da empresa norte-americana em si. Não estou criticando apenas, não estou reclamando, porque creio que hoje o Vasco da Gama dá um pouco de ilusão ao torcedor por conta da chegada desses investidores, mas de bola, de futebol, não entendem nada. E pitaco é o que mais eles sabem dar. Mas, enfim, a gente vai falar sobre isso aqui, vai trazer todas as novidades a vocês de tudo o que está acontecendo no nosso Cruz Maltino. Porém, olha, torcedor, rapidinho, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaíne. É claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Está vendo essa palavrinha inscreva-se? Aperte nela, é rápido, cara. É muito rápido, é muito fácil. É só você vir aqui embaixo e apertar nessa palavrinha inscreva-se que você automaticamente já será um inscrito do nosso canal. Caso ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, três vezes ao dia, com o Acorda Vascão às sete horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, contamos muito aí com a sua presença, com o seu apoio, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. O canal Gigante Vasco conta muito com a ajuda e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Show, torcedor! Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E eu quero começar aqui, né, e já desenrolar esse assunto, falando sobre a situação da diretoria, da pasta da diretoria executiva do Vasco da Gama. Pois ontem, após as informações envolvendo o Lucas Andrino, diretor executivo que hoje está à frente do São Bernardo, um diretor executivo de 41 anos de idade, muito jovem ainda, jovem com relação à idade, jovem também com relação ao que ele fez até o momento no mercado do futebol. Um nome muito novo, que nesse momento está em pauta dentro do Vasco da Gama, após as informações envolvendo o Juninho Paulista, Alessandro, Alexandre Torres. A bola da vez hoje dentro do Vasco da Gama é o nome, no caso, de Rui Costa. Rui Costa, torcedor, a gente primeiro vai informar, para depois falar, para depois desenvolver uma ideia, desenvolver um pensamento. Quem é Rui Costa? Rui Costa é um diretor executivo que tem passagem pelos clubes que a gente falou lá no início a vocês. Grêmio, Chapecoense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Até de forma curiosa, no ano de 2020, o Rui Costa foi demitido do Atlético Mineiro para dar vaga ao Alexandre Matos, nome que foi demitido do Vasco da Gama há alguns dias atrás. Então, lá no Atlético, o Vasco demitiu o Rui Costa para trazer o Alexandre Matos numa perspectiva de crescimento. No caso, o Atlético havia achado internamente que a chegada do Matos iria crescer, iria dar mais rendimento ao elenco do que a possível permanência de Rui Costa. Rui Costa, além do Atlético Mineiro, ele rodou também por outros clubes. Após a saída do Galo, foi quando ele chegou ao São Paulo e perdura lá até hoje. Mas antes do Atlético Mineiro, ele teve trabalho e passagens também por Curitiba. Antes do Costa, ele trabalhou na Chapecoense. Foi um trabalho muito legal, de acordo com informações, trabalho de reestruturação do futebol do Clube de Santa Catarina. Ele assumiu a Chapecoense logo após aquele acidente famoso, que infelizmente chocou o Brasil, chocou o mundo, com 71 pessoas que se partiram no ano de 2016. E ele chegou a Chapecoense assumindo essa responsabilidade de reestruturar a Chapecoense dentro das quatro linhas. Na época, a equipe catarinense foi a campeã estadual com 15 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Conseguiu uma vaga na Libertadores, inclusive do ano de 2017. Conquistou a vaga no ano de 2017 e disputou a competição sul-americana no ano de 2018. Então, o Rui Costa fez realmente um grande trabalho aí à frente do comando da equipe catarinense. Foi para o Botafogo, também foi bem por lá. Depois chegou o Atlético, acabou sendo demitido e hoje está no São Paulo. Um nome com características muito distintas, né? Por exemplo, do próprio Alexandre Matos, que passou pelo Vasco agora há pouco. E características muito distintas do Alexandre Andrino, que é esse nome que hoje está no São Bernardo, de 41 anos de idade. Eu acho que o da Gama também tem conversas. Sinceramente, polos, meus amigos, que não se falam. Polos, torcedor vascaíno, que não se conectam. É Alexandre Andrino aqui, Rui Costa aqui e Alexandre Matos aqui. O Matos com perfil de tubarão no mercado. O Alexandre Andrino, com característica de um diretor executivo, que consegue formar elencos com pouco dinheiro. Consegue formar elencos competitivos. Consegue ter um dia a dia dentro do CT, hoje, do São Bernardo, mais ativo. Conversa mais com o jogador. E, diferente do hoje, Rui Costa, que é um nome que tem esse trabalho de reestruturação. Maior case de sucesso do Rui Costa, hoje, né? É um trabalho de reestruturação de uma Chapecoense após um acidente. Conseguiu tirar a Chapecoense do zero. Um trabalho que envolve muito mais, apenas, do que as quatro linhas. Envolve o trabalho mental. Envolve um trabalho de marketing, infelizmente, em cima daquilo que aconteceu. Então, é um trabalho muito distinto. O Vasco não tem um perfil definido. O Vasco não sabe se vai querer a jovialidade do Lucas Andrigo. O Vasco não sabe se vai querer a experiência e os cases de sucesso de Rui Costa. Se vai investir no novo, se vai investir no velho. Se vai num Alessandro, que apenas trabalhou no Corinthians. Ou se vai num Juninho Paulista, que é realmente uma novidade, mas que tem a passagem longa pela CBF. E acaba se tornando um medalhão. Um nome maior do que muitos hoje que fazem parte do elenco do Vasco. Pra onde o Vasco vai? E por que eu quis fazer a introdução desse jeito? Ao mesmo tempo que informando, colocando perguntas na sua cabeça. Porque, meu amigo torcedor, o que a 777 quer com o Vasco da Gama? Qual é o objetivo da empresa norte-americana dentro do Vasco? Porque é necessário falar também pro torcedor. Porque se o objetivo da empresa norte-americana não for transformar um Vasco vitorioso, traz um diretor aí qualquer. Um tapa-buraco, com todo respeito do mundo, ao diretor que venha, ou que não venha também, né? Porque a gente não sabe o que irá acontecer. Mas se for, sinceramente, honestamente, se pra ser um diretor executivo tapa-buraco, que não venha. Que não fique. Porque hoje, no Vasco da Gama, tínhamos um diretor executivo competente, não fez um trabalho legal no Vasco. Não vamos passar pano. Mas era um baita diretor executivo competente. Queise de sucesso em trabalhos de reformulação. Queise de sucesso em se criar elencos vencedores, vitoriosos. E por que no Vasco não deu certo? Porque a autonomia não foi dada a ele. Ah, Lucas, houve a falta de confiança, houve os prints vazados, houve os problemas internos, os conflitos com a comissão técnica em coqueia, houve tudo. Mas tudo, talvez, possa ter sido gerado após um desgaste que já estava dentro do elenco. Desgaste de reforços pedidos no início do ano que não chegaram. Desgaste de promessas feitas ao diretor executivo não cumpridas. E um desgaste que, na minha opinião, principalmente, pode ter acontecido, sim, por terem colocado o ex-diretor executivo dentro de uma caixinha. E aí muitas pessoas vão vir aqui no meu comentário e provavelmente falar, Lucas, é a quinta, é a sexta, é a sétima vez que você fala do diretor executivo Alexandre Matos. E se houver necessidade, eu vou falar pela décima. Porque o caso de Alexandre Matos, na minha opinião, é um divisor de águas dentro do Vasco da Gama. Por que um divisor de águas, torcedor Cruz Maltino? Porque tínhamos em mãos um diretor executivo que tinha, por conhecimento do mercado brasileiro, um diretor executivo que tinha, por maior competência, a reformulação de clubes quando havia sido dada a chave do futebol em suas mãos. E sabe o que, para mim, representa hoje a demissão de Alexandre Matos? É muito mais do que apenas o gabarito de um trabalho ruim realizado pelo diretor no Vasco da Gama. Mas, principalmente, a demissão de Alexandre Matos, hoje, dentro do Cruz Maltino, revela qual é o objetivo da 777 dentro do Vasco. Porque tanto foi falado por Alexandre Matos anteontem no programa Boleiros do Esporte TV que um dos maiores erros na opinião dele dentro do Vasco da Gama teria sido a falta de comunicação. Porque ele entendeu após apenas a sua chegada ao Vasco da Gama que o objetivo do Vasco da Gama no mercado era outro. Que esse clube gastador, que esse clube que investe, que esse Vasco que tem a chave do futebol em suas mãos ele não existe. Que é um clube limitado de orçamento, que é um clube que tem que passar regras de tudo o que acontece internamente para a 777. E de um clube que, no final de tudo, não tem poder para fazer absolutamente nada dentro do Vasco. Esse é o perfil 777. Esse é o Vasco que talvez o Matos pensou que não iria encontrar e teve que encontrar. E, sinceramente, Lucas, vai voltar a falar esse assunto? Vou. Acho que a saída de Alexandre Matos do Vasco da Gama foi um grande perdido. Essa é a minha opinião. E, acima de tudo, é o grupo norte-americano assinalando para você que está aí do outro lado que, internamente, o Vasco hoje não tem mais força. Que, internamente, a palavra do Vasco da Gama em si como instituição não existe mais. E eu falo isso para diversos aspectos, diversos motivos. Eu falo que hoje o Vasco não contrata mais um jogador se não tiver que passar pela valda 777. Hoje o Vasco não traz mais um treinador se não tiver que passar pela valda 777. Se não passar, né, pela valda 777. Hoje o Vasco não traz nenhum diretor executivo se não passar pela valda 777. Então, todos, hoje, dentro do Vasco da Gama são menores que a 777. E, meu amigo, se isso está acontecendo, não há autonomia. Não venha com papo de autonomia, pois se isso hoje acontece internamente, não há mais uma autonomia. E aí, o que, na minha opinião, seria o mundo, assim, em que o grupo norte-americano iria testar na cara do torcedor vasqueiro o seguinte, agora quem manda nessa bagaça aqui sou eu. É pegar um diretor de um clube desconhecido e colocar dentro do Vasco da Gama para tapar buraco. Esse é o meu ver. Lucas Andrino é legal, o trabalho dele no São Bernardo é legal pra caraca. Baita case de sucesso. Assim, baita não, mas um bom case de sucesso. Trabalho legal, reformulação na Série C do Campeonato Brasileiro. Um trabalho surpreendente no Campeonato Paulista do ano passado. Mas é Lucas Andrino, do São Bernardo. A pergunta que eu faço pra você é a seguinte. Se do nada o Vasco aparece especulando um Andrezinho, um Andrezinho? É, um Andrezinho de 2015, 2016. Você ia gostar? Sinceramente, aqui, batendo um papo, você ia gostar? Eu duvido. Eu duvido que você ia gostar. E por que não? São Bernardo, ano passado, chegou aí, a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista de 2023 foi de São Bernardo. Com o Lucas Andrigo no comando. Qual foi a segunda melhor campanha do Campeonato Carioca desse ano, só pra lembrar? Do Nave Iguaçu. Ah, do Andrezinho. Seria legal trazer o Andrezinho ao Vasco? O que, na sua opinião, sinalizaria a chegada do Andrezinho ao Vasco da Gama? Com todo o respeito do mundo ao Andrezinho como profissional e todo o respeito mesmo. Mas sinalizaria que há alguém maior que o Andrezinho e o Andrezinho está apenas ali pra tapar um buraco. Está apenas ali pra cumprir ordens. Estou falando agora uma mentira? Se eu estiver, me corrija. Acredito que não. Então, a gente tem que começar a se ligar mais o que está acontecendo internamente dentro do Vasco da Gama. Lucas Andrino, Alessandro, Alexandre Torres. Na boa. Na boa. Aí, meu amigo, já troca o nome do Vasco da Gama, coloca 777 futebol de regatas, muda as coisas, porque não está legal, cara. Não está legal. E sabe qual é o pior? Seria legal se vocês entendessem de bola. O problema é que vocês não entendem. Não entendem de bola. Não entendem de futebol. 777 não sabe bolhufas do que é a bola no futebol brasileiro. Nem sequer Brasil talvez eles saibam o que é. Então, hoje, na minha opinião, enquanto o Vasco da Gama não voltar a ter um organograma de futebol com o CEO que cumpre ordens e que passa ordens com o diretor executivo que cumpre ordens mas que tem autonomia com uma comissão técnica colocada no seu lugar porque hoje o Ramon e Emiliano tem um poder que, na minha opinião, é muito maior do que deveria ser dado a eles. Hoje, Ramon e Emiliano estão acima do bem e do mal. Ramon e Emiliano hoje estão acima da comissão técnica. Eu não duvido que os dois estejam ajudando o Vasco da Gama a trazer um diretor executivo porque eu acho um baita de um absurdo. Gosto do Ramon e Emiliano pra caraca. mas é um absurdo não pode acontecer. Então é pra ficar ligado é pra ficar de olho é um clima tenso é um clima complicado hoje dentro do Vasco da Gama o Vasco vasculha ao mercado na busca pelo seu diretor executivo. Pode procurar mas se a metodologia o entendimento de futebol desses norte-americanos não mudarem é murro contra a parede é murro contra a parede. Mas enfim a gente fica por aqui utilizamos aí esse pretexto do Serginho né pra dar uma desabafada pra falar um pouquinho sobre a nossa opinião sobre tudo que vem acontecendo dentro do nosso Vasco da Gama. A gente fica por aqui esse foi o nosso Acordo do Vascão apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira retornaremos na parte da tarde retornaremos também na parte da noite contaremos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Show Vascão! Bora então se inscrevam compartilhem ajudem aí o nosso crescimento e como sempre falamos aqui é claro saudações Vascaína!